Chama a nós pra essa festa, porra. Não, vou chamar agora, né? Um dia quando tiver, né? Só não marca o horário, que é? Fala o horário... Não, aí vocês chegam também, mas a festa dura, sei lá, não tem... Também não acaba a festa. Não tem a hora... Tem o after, aí depois tem o after do after. Mas já apareceu um pessoal que você falou assim... Eu não chamei esse pessoal. Já, mas aí eu tiro. Mas sim, é ló! Não, eu tiro. Pronto, acabou. Não, eu tiro. Sabe por quê? Porque assim, a minha festa, ela é com a Badá. E outra, é uma festa que eu faço a lista. Então eu sei quem são as pessoas que estão ali. Então eu sei quem é que vai ali. Aí teve uma vez que teve um cara que chegou lá e tava todo mundo falando assim... Cara, tem um cara aqui que ele tá... Ele é meio estranho, assim, no rolê. Tá tirando foto com todo mundo, tá não sei o quê. Eu disse, tá, vamos investigar. Aí peguei e disse, fulano, é teu amigo? Mas ele tava de Badá? Tava de Badá. Ó, então ele já foi um penetração. Não, amor, os penetras da minha festa, eles são impostores. Eles tavam aquele negócio impostor, lembra? Quem entrava nos lugares que eu disse... Cara, como é que eles conseguem? Sabe? Aí o cara tava lá... Aí eu disse, é teu amigo? Não, é amigo de não sei quem? Não. Aí eu peguei e disse assim, chamei um amigo meu, eu disse, vai lá. Aí ele pegou e falou assim, cara, você tem algum patrocínio de cerveja? Não. Então tá. Aí ele pegou e falou assim, eu sou... Você não pode me colocar pra fora da festa porque eu sou representante da Itaipava. Aí meu amigo falou assim, mas eu sou a Itaipava. Nossa. Nossa, aí ele morreu, né? Meu amigo falou, não, mas eu sou a Itaipava. Nossa, ele falou louca, a pessoa é errada. Não. Aí meu amigo falou, não, mas eu sou a Itaipava. Como? Eu sou gerente da Itaipava. Como é que você tá aqui pela Itaipava? Nem te contratei. Não, não te contratei, não conheço você. Então assim, o penetra... Olha que ligeiro, o penetra monstro. Não, o penetra monstro, assim, tipo... Mas ele foi burro, ele ficou chamando a atenção, era só pra ele ter ficado lá de boa. É, mas quando eu fico de boa, eu olho assim. Eu sou da vila, eu sou da vila. É o tempo de eu olhar. Se eu olhar assim, você... Quem é? Não conheço não. Quem é? Quem chamou? Mas qual que é a média de pessoas que foi da sua farofa? Ah, 200 pessoas, mais ou menos. Não é tanta gente. Então dá pra você, mas... Não, mas cara... Tem uma hora que você para, se você olha assim... Cara, tem uma hora que eu paro assim, eu digo... Quem botou? É filho de quem? Menino, vem cá. Vem cá, menino. Vem cá. Aí você pede pro menino tirar, fala assim... Menino, vem cá, aquele ali. Pergunta ali quem... Pergunta ali como. Só pergunta como. Ele roubou de quem você abadou aí. É, como é que você entrou? Como é que você... Tá aqui. Sabe? Porque eu acho genial. Eu acho genial. A pessoa entrar numa festa que é com abadá, com pulseira, com tudo. E conseguir, mano. E a pessoa chegar lá e tudo mais. Teve uma vez que entrou... Aí ele entrou assim, já gravando stories aí. Meu... A pessoa que trabalhava comigo falou assim... Pode postar o stories antes de ir embora. Tipo assim, né? Pra deixar, né? Postar o... Tira a sua onda aí. Não, vai. Vai, cara. Aproveita. Tira a sua ondinha aí. Não, ele pegou. Me dá o celular aí. Faz assim, ó. É. Faz mais doce. Faz mais doce. Faz mais doce, bumerangue aí. Mostra, mostra o que você tá. Vai, vai. Não, vai. Tá, a gente espera. Mas é chato isso, né? Porque às vezes... Que bagulho chato. É uma festa pra amigos, porra. Deve ter que ir pra amigos, cara. Mas é isso que eu falo. Eu falo, gente... A pessoa que chega lá sozinha e fica assim, ó. E fica assim. É isso. E outra. É assim que dá pra identificar os penetros na minha festa. Porque é muita gente, é junta. Então, tipo, todo mundo tá com alguém. Todo mundo tá fazendo amizade. Então, se tem uma pessoa que tá... A vulsa. A vulsa. Você vê e fala, cara... Não. É penetra, entendeu? Tá com saudade de fazer mais farofa, né? Nossa, muita. Mas assim, também quando vinha a próxima, amor. A próxima vai ser... Quando vinha a próxima, amor. Vai ser válida pelas três que você consegue fazer. Mas tá, só a festa, você fala que precisa disso. Mas tem algo além do básico? Tipo, uma loucura que você colocou na festa? Ai, coloquei uma gaiola, né? No meio da festa pra galera... Ai, ai, ai. Olha o que ela fala. Não, prejuízo de espetinho! Não, mas também tinha uma gaiola. Ah, não. Fogos, né? Fogos. Eu gosto de fogos. Sair no sábado do palco. Eu acho que dá um estiga. Fumaça também, pra dar um clima. Fumaça, aquela coisa assim. Fogos. Pá, eu gosto quando explode o fogos. Pra mim é o ápice. Sabe? Mas é o básico. É, e eu gosto de show de forró. Sabe o forró quando o safadão... Cocinha preta mesmo. Sabe quando o safadão bate o pé no chão que o fogo explode? Eu amo essa performance. Pra mim tem que ter... É parte boa do show, né? Que quando o cara vai cantar o refrão... Aí... Quando eu chegar para o baile... Ai, eu amo. Eu amo essa parte. E como que ia ser brother dele, cara? Do Wesley? Cara, eu acho o Wesley sensacional. Ele parece uma pessoa muito foda, mano. Ele é... Nossa, ele é muito tranquilo. Muito rico e muito suave. É, tipo assim... O Wesley, ele é isso aí. Muito cantor. Ele é tipo assim... Ai, sou... Sou o safadão, cara. Sou o Wesley. Sempre sorrindo, sempre bonito. Sempre arrumado. Eu nunca vejo o Wesley assim. Sempre tá elegante. Acabou tomando banho sempre. Não, parece que ele acabou. Parece que sempre tem alguém arrumando ele, assim. Ele tá sempre arrumado. Ele tá sempre bonito. Ele tá sempre bem, assim. Eu digo, gente, não... O que que aconteceu com você? Você tá... Nunca vi você meio abatido. Não, eu sempre tava... É assim. Nossa senhora, eu fiz um show de sete horas. Que tem show dele e que puta que pariu. Eu já fui pra show dele, Garota Vi, porque eu fiquei seis horas. E eu olhava pra ele e falei, chega! Chega! Deu! Ele tá lá. E ele... Seis horas. E pisando no palco e o fogo saindo. Mano, é sério, mano. Ele fica muito tempo, mano. Muito tempo. E é foda do começo ao fim. É o mesmo pique, é a mesma parada. GQ, mas qual é o intuito da garraiola? Ah, eu acho que a galera... Porque a minha decoradora da festa me ligou no dia anterior. Eu fiz uma festa ontem que foi o tema baile da gaiola. E sobrou uma gaiola. Você acha que eu devo levar? Eu fiz com certeza. A galera se pendurou na gaiola. Quebrou a gaiola. Ah, sabia, né? Que ia quebrar. Sabe? Tipo assim, quando você olhava assim, era tipo... O toquinho, o ar... Pendurado na gaiola. Não, foi uma coisa louca assim, gente. Suas festas devem ser muito foda. É, foi uma coisa louca. E outra, com penetra, eu acho que tem que barrar mesmo. Porque às vezes tem tanta gente importante, famosa, porque é amigo seu, até é familiar. Pô, o cara quer tomar uma, o cara quer ficar de boa. O cara vive esse glamour todo dia. É, cara. Aí fica o cara assim, ó. É, pois é. Ai. Essa postura dá medo quando você vê alguém assim, ó. Nossa, ai, que raiva. Se ele fez assim, eu me dou um... Não, e outra, eu falo, né? Chega um momento da festa que eu falo assim, gente, é o seguinte, agora todo mundo guarda o celular, e se eu ver alguém com o celular, eu quebro e pago com o dinheiro do sorteio. Todos. Não, quero nem saber. Faça o sorteio de iPhone do outro dia e pago. Mas tipo assim, acaba com isso aí, sabe? Tipo assim, ai, deixa.